Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão ficando direitinho em casa e se sair estão usando máscara, né? Muito bem! Hoje eu preparei uma história e essa história é musical. Muito legal para vocês. Eu acho que vocês vão gostar. É a história de um patinho e esse patinho é amarelinho. Olha que lindo! Só que esse patinho, ele enjoou de ser assim amarelinho. E sabe o que ele resolveu fazer? Aham! Ele resolveu trocar de cor. Ele mergulhava na lagoa e todas as vezes que ele mergulhava na lagoa, ele mudava de cor. Sim, isso mesmo! Vocês lembram que na nossa última aulinha a gente falou dos animais que vivem na água? Pois é! O patinho é um desses animais. Ele mora na água. Olha aqui a lagoa do nosso patinho amarelinho. Agora vamos descobrir de que cor que ele trocou, já que ele enjoou de ser amarelinho? O patinho amarelinho resolveu mudar de cor. O soltisa colorida e vermelho, ele ficou. O patinho amarelinho resolveu mudar de cor. O soltisa colorida e vermelho, ele ficou. O patinho amarelinho resolveu mudar de cor. O soltisa colorida e amarelo, ele ficou. O patinho amarelinho, o patinho amarelinho resolveu mudar de cor. O soltisa colorida e azul, ele ficou. O patinho amarelinho resolveu mudar de cor. O soltisa colorida e amarelinho, ele ficou. O patinho amarelinho resolveu mudar de cor. O soltisa colorida e amarelinho, ele ficou. O patinho amarelinho, o patinho amarelinho, ele ficou. O patinho amarelinho resolveu mudar de cor. O soltisa colorida e amarelinho, ele ficou. O patinho amarelinho, o patinho amarelinho, o patinho amarelinho. E gostaram da história do patinho amarelinho que resolveu mudar de cor? E quais as cores que ele resolveu mudar? Deixa eu lembrar... Me ajuda! Quais foram? Me ajuda! Quais foram? Verde, azul, amarelo e vermelho. Quatro cores que ele mudou. Primeiro ele foi amarelinho, depois ele trocou para o azul, depois para o vermelho, depois para o verde. Que legal! Eu adorei essa historinha. Que tal vocês cantarem essa musiquinha? Vocês gostaram? Canta e grava para a tia e pede a mamãe para mandar o vídeo para a tia de vocês cantando a musiquinha do patinho. E qual a cor que vocês acharam que o patinho ficou mais bonito? Escolhe a cor preferida de vocês e faz um desenho. Pede a mamãe para desenhar um patinho. E aí vocês colorem da cor que vocês acharam que o patinho ficou mais bonito e manda para a tia. Tá bom? Beijo!